A operação conjunta do pessoal do DHPP e também do DIPOL, em parceria com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, resultou na prisão de Israel dos Santos Fontes, de 36 anos de idade. Ele é acusado de ser o principal autor do homicídio com requintes de crueldade, que vitimou o idoso José Elias da Silva, de 66 anos de idade, ocorrido no dia 3 de maio desse ano, no conjunto João Alves, lá em Nossa Senhora de Socorro. O acusado foi preso no início da manhã de hoje no Estado de São Paulo. Os detalhes da investigação e também da operação deflagrada na manhã de hoje serão fornecidos pela diretora do DHPP, a delegada Tereza Simoni, em entrevista coletiva ainda hoje lá na sede do DHPP. Só para você lembrar muito bem desse homicídio e aquele homicídio, Barita, que vai cortar a cabeça do senhor e ainda tocar o fogo no corpo. Tudo isso, segundo informações, por causa de um som alto. E essa confusão, é bom a gente lembrar que nós divulgamos tudo aqui no programa Tolerância Zero e, além de tudo, esse elemento estava foragido. Um já tinha sido preso, né? E o outro estava de hipnótese. Acabaram ele em São Paulo. É brincadeira? Jurandir Araújo fala Tolerância Zero. É com você, Barita. Está aí para abenizar a Polícia Civil, Sergipe, e a Polícia de São Paulo por chegar nesse criminoso, bárbaro, que matou um senhor, decapitando a cabeça, depois levou a cabeça. Estava ali em São Paulo. Como é que esses caras fugiram uma rapidez dessa, hein? Me conta aí. Hein, Teiu? Como é que esse cara caiu fora assim rápido? Alguém ajudou, hein? Alguém ajudou. E quem ajudou vai responder. Alguém deu grana a ele para ele, ó, pinotar. Não tenha dúvida. Ele vai chegar aqui e vai abrir. Ele vai dizer quem foi que ajudou. Porque foi um crime bárbaro contra um senhor. Foi naquela lugar do vizinho. É o vizinho, né, Teiu? Hein, Sculpe? Não era o vizinho, a briga de vizinho? Lá, por causa de um som alto. Seria motivo para o cara decapitar a cabeça do cara, Luiz? E guardou a cabeça. O que é isso? Onde é que nós estamos? Aí, se manda para São Paulo. Como ele foi para São Paulo? Alguém deu fuga a ele, pô. Certo? E a polícia vai chegar de que, qual eu estou aí também, não é? De quem participou aí da fuga dele. Não tem nem dúvida. Vai responder. Vai responder. Não tenha dúvida. Prepare-se a grana para se defender, porque vai responder. Não tenha dúvida.